Então, se você está mexendo no legado, mas você está criando uma funcionalidade nova, aí não tem desculpa para não fazer teste unitário. Eu sei que, às vezes, o seu legado não tem uma estrutura boa para se fazer teste, porque ele tem acoplamento, porque não tem injeção de dependência, por exemplo. Mas novas funcionalidades são ótimos momentos para você introduzir esse tipo de técnica. Introduzir código que seja fácil de testar, que tenha uma estrutura melhor, com menos acoplamento. É geralmente uma boa vantagem. Se você não tem conhecimento em cima disso, não sei fazer, nunca fiz teste, eu nunca estudei sobre injeção de dependência, nunca vi nada disso aí, e eu nem sei direito o que é teste unitário, eu acho que não é um problema. Agora, se você tem o conhecimento, se você sabe que é uma vantagem, aí eu não vejo desculpa para não fazer. Então, novas funcionalidades, dê preferência a fazer teste. Mesmo que você tenha que começar a criar uma estrutura nova, em volta do legado. Também já fiz isso várias e várias vezes, e gera um resultado melhor. Nova funcionalidade é melhor fazer teste unitário. Outro ponto também, que é parecido com as novas funcionalidades, é quando você precisa fazer alterações pontuais no legado, sem fazer grandes refactores. Eu já mostrei alguns exemplos disso aqui, quando, por exemplo, você quer extrair uma regra e transformar essa regra num método. Extrair de uma classe de fluxo de negócio, uma regra que está no lugar errado, jogar ela para uma classe de negócio, como um método novo público, e aí você faz a alteração da regra nesse método novo. Essa é uma ótima oportunidade de usar teste unitário também. É bem melhor e não tem motivo para não fazer. Você vai colher o benefício sem ter um grande refactoring. Você só vai movimentar o código de um lado para o outro, CTRL-C, CTRL-V. Então, tem um risco muito mais baixo. É claro que existe um risco, mas o risco é muito pequeno com relação ao benefício que você colhe. Então, nesse caso, também acho que é uma opção bem melhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri